Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 170 que caiu na parte de matemática segundo dia prova azul do Enem 2023 vem comigo então essa questão é uma questão muito interessante e aborda o tema função quadrática função do segundo grau a proposta é a seguinte analisando as vendas de uma empresa o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão v de x igual x quadrado sobre 4 menos 10x mais 105 em que os valores de x representam os dias do mês variando de 1 a 30 um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa verificar qual o menor montante v zero arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme categorias apresentadas a seguir em que as quantidades estão expressas em milhar de real no caso analisado qual seria a classificação do desempenho da empresa olha que questão interessante então o primeiro passo é a gente lembrar que isso é se a gente representasse um gráfico ficaria mais ou menos assim seria um uma parábola né porque a equação do segundo grau de concavidade voltada para cima e uma das características das funções do segundo grau é que o termo independente é sempre o ponto de corte do eixo y para o caso de essa função ter um domínio que chega ao y aqui não chega mas de toda forma cortaria aqui na altura 105 intersectaria o eixo y na altura 105 ou v de x tanto faz isso nem tem muita relevância aqui na questão mas é só para facilitar o desenho do grafo agora outra coisa provavelmente essa parábola não toca no zero porque eu acho que essa empresa não vai ter nenhum mês que o desempenho vai ser abaixo de zero né mas se tivesse ela intersectaria o eixo do x isso também não é relevante o que é relevante é saber a altura mínima porque essa é uma função de mínimo por que eu sei disso porque se o a é positivo vai ser concavidade para cima com isso fundida parábola o vértice da parábola vai estar no mínimo agora onde está esse mínimo como que se acha o mínimo de uma parábola ou máximo o y do vértice a gente encontra fazendo menos delta sobre 4a delta é b ao quadrado menos 4ac nessa função o a é um quarto o b é menos 10 e o c é 105 então agora é só substituir aqui ó delta vai ser b ao quadrado é b menos 10 porém elevando ao quadrado vira mais 100 menos 4 vezes o a que é um quarto 4 vezes um quarto 4 quarto que dá um inteiro um multiplicado por 105 105 olha 4 vezes a vezes c 4 vezes o a que é um quarto 4 quartos 4 quartos é um inteiro vezes 105 100 menos 105 menos 5 então delta deu menos 5 porém na fórmula é menos delta então menos daqui por menos daqui vira mais sobre 4a 4 vezes um quarto 4 quartos que dá um inteiro 5 dividido por um é 5 então o y do vértice ele é 5 ele vai estar na altura 5 mínimo que é assim que a parábola passa aqui e o domínio dessa parábola ele vai do 1 até o 30 aqui pega no 1 e aqui pega no 30 né então esse é o domínio agora o mínimo da parábola né aí o desempenho mínimo foi 5 onde está 5 qual intervalo ele está aqui nesse intervalo onde diz que v0 é maior ou igual a 4 e menor que 10 então isso aqui é um desempenho ruim né alternativa correta letra d de deus bondoso deus que abençoe a mim que abençoe a você que nos abençoe a todos aqui é bom estudar bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você